Queres? Senta, filho. Senta. Senta. Senta, senta. Deita, deita. Muito bem, niga. Muito bem, filha. Muito bem, niga. Vem, queridos. Junto, junto, junto. Junto, junto. Junto. Senta, senta. Senta, queridos. Senta. Queres? Queres? Senta, senta. Senta, senhor. Senta. Falei, senta, queridos. Queres? Queres? Senta. 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 Fica. 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 Vem, niga. Vem, niga. Senta, filha, senta. Senta. Senta, filhos. Dá pata. A pata. A pata. Muito bem, filha. Um beijinho, beijinho, beijinho Não, sim não, sim não Falei não Um beijinho, beijinho, beijinho